Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Eu lancei uma nave, pra chavear na quebrada Sem cap, sem placa, vai ser grau e perca nos cara Foda-se quem não gostar, é triste vai ter que aturar O maluqueiro chave de quebrada em cima do motor, acelerar Não nasci pra agradar ninguém, muito menos pra desmerecer Tô correndo atrás dos meus progressos, levando em mente um plano pra vencer Com dinheiro tão sempre chavão, nós se encontra em vários pião De meia a meia preta e vermelho é o trajado de um plechava no plantão A noite é uma criança, pra nós que o Austin tem ter dinheiro De dia é praia, caspirã e a noite é jet com os maluqueiros E eu curto as melhores baladas e degusto as melhores bandidas Agradeça a Deus porque eu tô de bem com a vida E a raquipa é reservada, convoca as paniquete Não se entromete, é tudo por conta do chefe Já mandei descer o balde com água de coco, whisky e Red Bull É o drink perfeito, pra noite fica su-su Avistei a morena e também já vi a loirinha Das duas sou solteira, uma delas já é minha Vou te levar pra mansão, dou a pele do QG Onde ela vai ter mais de uma noite de prazer Comigo no meu quarto, a madrugada vai pegar fogo E se o clima esfria, vou pôr mais lenha nesse fogo E se o clima esfria, vou pôr mais lenha A noite é uma criança, pra nós que o Austin tem dinheiro De dia é praia com as piranha, a noite é jet com os maloqueiro Eu curto as melhores baladas e degusto as melhores bandidas Agradeça a Deus porque eu tô de bem com a vida E a raquipa é reservada, convoca as paniquete Não se entromete, é tudo por conta do chefe Já mandei descer o balde com água de coco, whisky e Red Bull É o drink perfeito, pra noite fica su-su Avertei a morena e também já vi a loirinha Das duas sou solteira, uma delas já é minha Vou te levar pra mansão, dou a pele do QG Onde ela vai ter mais de uma noite de prazer Comigo no meu quarto, a madrugada vai pegar fogo E se o clima esfria, vou pôr mais lenha nesse fogo E se o clima esfria, vou pôr mais lenha DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas A grande ação A Vaz A grande ação A grande ação A CIDRA Você quer dinheiro De dia é praia, caspiranha A noite é jet com os maloqueiros Eu curto as melhores baladas E degusto as melhores bandidas Agradeçado